Fala galera do YouTube, tudo bem? Pra você que tá entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jonatas Verles, esse aqui é o meu canal onde eu posto meus vídeos, tutoriais de costura, vídeos de costura, vídeos de modelagem. Essa daqui é a Jéssica, esse bolo de preguiça aqui ó, tá aqui ó, vai, coloquei a roupinha nela, ó, ó, olha a cara de preguiça, olha essa cara. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, eu já expliquei como baixar o molde, como imprimir, o link também vai estar na descrição desse vídeo aqui, você baixa, você imprime aí em tamanho real. A modelagem da blusinha que nós vamos confeccionar agora é uma roupinha pet, que você pode fazer tanto pra cachorrinho, tanto pra gatinho, qualquer animalzinho assim que seja pequeno, que não seja muito grande, você pode ou aumentar esse molde ou você pode também diminuir ele. Então, vamos a passo a passo de como confeccionar, de como cortar e costurar essa blusinha, é muito simples. Você vai acessar o link do vídeo aí na descrição e você vai aprender como baixar esse molde aqui em tamanho real. Então, clica aí e assiste o vídeo. O tecido que eu vou utilizar, esse veludo, ele tem um pouquinho de elastano. É muito importante utilizar tecido bem fofinho e um tecido que não seja duro. Eu vou utilizar aqui 35 centímetros, ó, desse veludinho, é um tecido que tem um pouquinho de elastano, muito importante que o tecido que você for fazer seja um tecido assim bem fofinho. Então, os moldes, em todas as marcações, eu retirei ali a parte do corpinho da blusa na dobra do tecido, uma vez. Pra parte da gola, você pode fazer ou com um tecido fofinho, como esse branco aqui que eu tô dando de sugestão, ou também você pode utilizar malha. Eu vou utilizar essa malha aqui, ó, que tem um pouco de elastano, e eu vou fazer ela dessa forma, por quê? Porque ela é um rosa mais escuro. Pode tirar também do próprio tecido, dependendo. Então, eu vou pegar e vou retirar a parte dos punhos e a parte também da golinha, da blusinha. É muito simples de tirar. Na marcação do molde já tem, onde eu vou tirar na dobra, quantas vezes vai retirar, duas vezes o punho e uma vez a parte da golinha. Finalizando a parte dos cortes, nós vamos ter... Note que gasta bem pouquinho tecido mesmo. Você pode pegar retalhos aí que você tenha, jogar um tecido fofinho e fazer. Então, ó, vai ter a parte do corpinho, a parte do punho e a parte, as duas partes pra fazer o acabamento nas manguinhas, ó. Dessa forma, a gente vai ter dois punhos, a golinha e o corpinho. Pra dar início ao procedimento de costura, eu vou fazer basicamente o procedimento todo na overlock. Eu preciso muito que vocês dêem o feedback. Jonatas, eu não tenho overlock. Como que eu vou fazer essa costura? É da mesma forma, você vai fechar por uma costura reta. Se vocês tiveram um pouco de dificuldade, não saber como fazer na máquina reta, vocês comentem aí embaixo que eu vou pegar e vou fazer um outro vídeo mostrando como que costura só na máquina doméstica comum, porque eu sei que muitas pessoas não têm overlock. Então, eu dobro o punho, ó, dessa forma e vou prendendo esse punho em volta de toda a partezinha ali, ó, da manga. Então, eu vou dobrando e vou passando na overlock. Assim, já vai fazendo o acabamento e já vai prendendo também a parte do punho, ó. Com bastante cuidado eu vou fazendo esse procedimento, sempre ajeitando, ó, pra que o acabamento desse punho fique bem feitinho, bem certinho e uniforme. Tem que ficar todo do mesmo tamanho. Finalizado o processo, eu vou cortar aquele excessinho que ficou sobrando, ó, dessa forma. Então, vou fazer esse mesmo procedimento nas duas manguinhas, ó, dessa forma. Depois que eu já preguei nas duas cavas, é o momento que eu vou fechar essa cava pra poder pregar o punho. Então, ó, antes de pregar o punho é muito importante pegar a parte do centro, ó, e tombar ela por cima da outra parte e passar na overlock só pra poder prender. Dessa forma, ó, o acabamento ele já fica um pouquinho feito e ele segura, facilita muito esse procedimento antes de poder pregar o punho. Então, eu vou dobrar dessa forma e eu vou levar também novamente na overlock, vou prender fechando toda essa parte aqui, ó, da parte de baixo da blusinha. Então, eu vou cortando na margem de costura que eu deixei e costurando. Então, com bastante cuidado, eu vou fazendo todo esse procedimento. Finalizado, ó, a parte de baixo já vai estar unida e a blusinha já tá pronta pra poder pregar a golinha dela. A golinha é muito simples de se fazer. Você fecha ela primeiramente na overlock ou na máquina reta. Depois que fechei a golinha, ó, dessa forma, é o momento em que eu vou abrir ela e vou virar ela pro lado certo. Eu vou fazer dessa forma, com bastante cuidado eu vou virando e vou ajustando ela pra ela ficar toda do mesmo tamanho, bem certinho. Depois, novamente, eu vou levar, antes de pregar, no corpinho da blusinha. É muito importante, se você quiser fazer já uma costura pra poder segurar essa golinha, facilita bastante no momento de prender. Finalizar o procedimento, a golinha já vai estar dessa forma. Agora é o momento de prender ela no corpinho. Eu vou pegar a costurinha ali, da golinha, e vou centralizar ela com a costura do corpinho, aquela costurinha que ficou bem de baixo. Então, vou posicionar dessa forma, virando o punho do lado certo, sobre o lado certo da blusinha, e vou ajeitando bem certinho. Você pode alfinetar toda essa parte em volta, mas sempre centralizando as duas costuras de baixo pra que elas se encontrem. Você pode levar na máquina reta e fechar, ou já ir direto como eu tô fazendo na overlock, sempre ajeitando bem certinho, e ir passando, fechando toda essa parte, prendendo a golinha no corpinho da blusa. Finalizado, ó, é só eu ir por dentro e retirar todo o excesso, depois fazer todo o acabamento em volta de toda a bainha da blusinha. O procedimento é simples, é só ir fazendo todo esse acabamento até chegar ao final, lembrando que esse tecido não desfia. Então, depois que eu fiz aquele procedimento, é o momento em que eu vou virar essa parte que eu fiz o acabamento no overlock pro lado de dentro, e vou batendo uma costura com bastante cuidado, bem na beirinha mesmo, uma costurinha bem rente. Você pode usar sua criatividade, você pode utilizar um tecido estampado, qualquer coisinha assim diferente, fazer um punho de uma cor e o corpinho de outra. Você pode usar toda a sua imaginação e utilizar diversos tipos de tecidos e criar diversos tipos de modelos. Vou prosseguindo, sempre ajeitando com bastante cuidado, pra que essa bainha fique bem bonitinha, fique bem redondinha, ó. E vou batendo a costura, assim, a parte da bainha finalizando, a blusinha já tá praticamente pronta. O único procedimento que eu vou fazer depois é retirar aqueles excessos de linha que ficou por dentro, eu vou passar ela também bem certinho e vou mostrar pra vocês o resultado. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o resultado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Dê aquele joinha, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço.